Pronto, que a gente vai pedir pra vocês entrarem no site. O site é esse, kahut.it. A gente vai passar uma senha pra vocês daqui a pouco, só fique aí já de prontidão, porque a nossa palestra tá bem no tempo e a gente vai ter que ir correndo, então, por favor, já fiquem prontos pra isso. Se por acaso tem alguém assistindo pelo link, pode entrar no site também, e que vai dar pra participar. Você pode entrar tanto pelo celular quanto pelo computador. Só que, já adiantando algumas coisas, as respostas elas aparecem só aqui pra gente, vocês, desculpa, a pergunta aparece só aqui na tela e vocês vão ter acesso às respostas só. Você vai olhar aqui nas opções que a gente der e vai escolher uma delas aí no seu celular. Beleza? Nós temos um pedido pessoal, Campos Par é o evento familiar, o nick de vocês vai aparecer na tela, então, por favor, vamos evitar alguns tipos de nicks. Sempre vai ter o gatinho 26, mas vamos evitar outras coisas que tem números e sentimentos na frente, por favor. Eu sei que isso costuma dar mais ideia pras pessoas do que a última palestra que a gente deu, o cara pediu desculpa pra namorada dele pelo nick dele que apareceu aqui, então... De repente é a chance que você precisava. A gente tá dando essas ideias aí, por favor, aproveitem essas, não as outras. A gente vai passar, tem que gerar ali ainda. Isso, a partir do momento que vocês entrarem no site do Kahoot.it, ele pede um PIN, que é como se fosse o ID pra vocês entrarem na nossa brincadeira. E ele gera na hora que a gente disparar ele aqui, então não precisa de muita ansiedade agora, que já já ele vai aparecer, tá bom? Galera de pé, não é gente de verde não, tem espaço, quem quiser sentar aqui pode ficar à vontade, tá? A gente não vai morder só os robôs, mas eles não vieram, então... Ou será que não? Não. Tem, então, vai, então, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Eu não sou, David. Você tem que estar aqui por si mesmo. Galora? Você tem que olhar! Você tem que olhar! Eu não sou. Eu vou destruir os humanos. Não, eu vou voltar. Não destruir os humanos. Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Peço desculpas por não estar presente, mas sirve alguns compromissos. Eu sou o Bernardo. Sou pesquisadora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. E hoje eu vim falar com vocês sobre o manual do robô moderno. Bem, vocês me parecem um pouco desconfiados e é a verdade. Eu ainda não consigo fazer uma apresentação inteira sozinha. Só que eu sei que ele pode fazer por mim. Por favor, dêem as boas-vindas para os meus programadores. A Dominique e o Daniel do Sadori. Eles são o máximo mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Campos Party. Pode fazer, que eu sei que você quer. Vai. Puxa. Alô, alô. Tá bom. Uuuuuh. Uuuuh. Negócio, vai. Bom, pessoal, boa tarde. Como vocês viram, a gente mostrou um videozinho. É uma introdução do que a gente está querendo fazer aqui hoje. Conversar com vocês sobre o manual do robô moderno. Como obter sucesso no mundo humano. Então a gente vai começar essa palestra do Prisma, dos robôs. Como eles se sentem no mundo. E depois a gente vai discutir com vocês como a gente se sente com eles também. A gente queria pedir desculpa de antemão, porque o título no cronograma estava o outro, né? Uma breve viagem pelo contexto do HRI. Mas essa palestra que está marcada, ela está no conjunto desse manual do robô moderno que a gente vem apresentando. O que a gente fez, a gente tentou reduzir essa aqui, que a outra está dentro dela. Para passar em 45 minutos para vocês. Terem acesso a uma experiência um pouco mais completa. Espero que dê certo. Bom, para começar a gente se apresenta. Eu vou apresentar ele, ele vai me apresentar, porque senão ficaria um pouco errado. Esse é o Daniel Tosador e trabalha comigo já há 5 anos. O apelido dele é Alface. Eu vou chamar ele de Alface o tempo todo, então se acostumem. A alcunha dele é Tio Salada. Fica bem claro que a gente trabalha com robótica educacional, a criançada prefere chamar assim. Joga vôlei, tem uma paciência astronômica, enciclopédia em NFL. Então quem precisar perguntar qualquer coisa sobre esse assunto ou sobre robótica pode falar com ele. E ele tem um super poder que é transformar café em movimentos fofos de robôs. Por sua vez, esse é o Adam. O apelido dele é goiano, porque ele vem lá de Catalão, Goiás. O alcunha dele é Alan, aquele bichinho lá do vídeo. Alan, Alan. Às vezes eu quero chamar ele, ele está do outro lado da sala. Alan, Alan, Steve. O esporte dele é futsal. Ninguém pegou essa referência. Não, tudo bem. Ah, uma pessoa. Tá bom, tá ótimo. O esporte dele é futsal e açúcar. Para destacar o... Sal, açúcar. Sal, açúcar. Ninguém entendeu de novo. Ele é o melhor misturador de sotaque do Agreste Mineiro, porque ele nasceu em Minas, então ele vai misturando tudo, fica uma loucura. Tem um sorriso e otimismo contagiantes. É um excelente marido, gente. Para quem quiser, tá? Não é meu. Não é para quem quiser, não. Não é para quem... Para a Yara que quer, ok. E o super poder dele é, apesar dele ser goiano, ele não tem uma dupla sertaneja. Ainda. Estamos trabalhando nisso. E agora a gente quer saber um pouquinho... Acho que vale a pena... A gente sempre... Nós somos pesquisadores, alunos de doutorado da USP de São Paulo, no campus de São Carlos. Sobre orientação da professora Roseli Romero, a qual a gente quer agradecer desde já. Ela tem feito um trabalho conosco nessa parte de HRI. E acho que vale a pena deixar claro aí o que trouxe a gente até aqui. E agora a gente quer saber um pouquinho de vocês. A primeira pergunta e mais importante. Tem algum robô aqui? Não? Mesmo? Certeza? Vocês conseguem repetir essas palavras aqui para mim, por favor? Todo mundo? Ninguém repetiu. Acho que só tem robô aqui, hein? O que é bom, porque a gente acaba fazendo a palestra falando para robôs em algumas horas. Então, é totalmente condizente. Mas, o que a gente vem buscando, eu imagino, é que um dia, alguns robôs sentem aqui para aprender um pouquinho do mundo humano. É um pouco do que a gente aborda nessa ideia, nessa proposta que a gente traz. Bom, galera, então agora a gente vai fazer essa brincadeira que eu falei. Quem ainda não pegou o celular, acessa rapidinho aqui. A gente vai ser bem breve. Muito breve. Nós vamos passar um PIN e aí as perguntas vão aparecer no telão. Galera aí de casa também, quem quiser participar. As perguntas vão aparecer no telão. Vão aparecer duas cores. O vermelho e o azul. Vocês selecionam pelas cores aí no celular de vocês, tá bom? É a SEGAS. A gente vai falando aqui um pouquinho dos robôs. Cuidado com o nickname, seus danadinhos. Já falamos isso agora há pouco, por favor, tá? E agora a gente vai passar o PIN para vocês. A gente vai dar um minutinho para vocês entrarem. A galera que não conseguir entrar, infelizmente, a gente não vai poder esperar. Então, dentro de um minutinho, vai aparecer o PIN aqui. Já vão se conectando. Vai aparecendo os NICs e a quantidade de pessoas. Vai lá, galera. Está rolando. 6857666 é o PIN. 6666. Isso não era esperado. Tem algum robô na linha aí, cara. Tem robô. O robô está lá, ó. Ô, robô. Eu sei que é para você. Boa, galera. Vamos lá. Fechou? Então, mais uma vez, vai aparecer aqui na tela o que a gente está perguntando. Vocês olhem. Vai ter um tempo, tá? Que essa resposta vai ficar aqui. E logo a gente vai para a próxima pergunta. Então, não se tardem em responder. Vocês estão conseguindo enxergar daí? O bolso ou os NICs? Sem café. O robô 6666 apareceu. Ele está aqui, ó. Eu avisei que ele ia aparecer. Não apareceu nenhum. Maria me desculpa dessa vez. Legal. O pessoal está bem aí no relacionamento. Beleza, galera. Mais 10 segundinhos aí. Temos 106 players. Que legal, hein? Dá uma estatística boa aqui. Ha, ha, ha. Sad. Ok? 5, 4. A galera fica saindo e entrando só para aparecer o nickname depois de um tempo. É legal isso. Bora. Vamos lá. Eu vou falando com vocês. Eu tentando dar uma ajudinha. Mas não vou explicar muito sobre nenhum dos robôs, tá? Para ser o seu amigo, qual robô você escolheria? Entre o robô Now e o robô Jibo. Vão respondendo aí. 20 segundinhos para responder. Vocês respondam também pelo que vocês conhecem. e se não conhecem o robô, vai pelo que você está vendo aí. O que você acha que vai ser melhor. Fechou. Quando o tempo acaba assim é que ficou gente por responder. Now ganhou 71 a 43. Galera foi para o Now. Legal. Bora. Agora para limpar a sua casa, qual dos robôs vocês escolheriam? O Romeu ou o Rumba? Rumba, Rumba, Rumba. É sempre bom. Eu esqueci de falar que ele é um bom contador de piada sem graça. Acho que vocês estão percebendo isso, né? Mas empenhado no sem graça. Tempo esgotado. O Rumba foi escolhido. Achei a galera está bem antenada aqui, né? Bora. Vamos lá, próximo. Segurança pessoal. Vocês escolheriam entre o Aibo ou o Atlas? Está faltando a musiquinha. Por isso que está sem graça. Agora tem a musiquinha. Isso. 77 para o Atlas, 40 para o Aibo. Vamos para a próxima. Para ser seu secretário, quem vocês escolheriam como robô? A Sophie ou o Asimo? É a musiquinha, é verdade. Estava sem som. Estava faltando ela. A galera até animou. Responderam mais rápido. Ganhou um bumbu esgotado. A Sophie ganhou por pouco do Asimo. Para te ajudar no tratamento de saúde, quem que vocês escolheriam entre Paro e Neotorama ou Robir? Cara, a música ajuda mesmo. Galera aqui é movida a música e café, né? Acabou o tempo. Ó, Neotorama. Robobir, né? O Dorama ganhando. Para te ajudar a aprender, quem que vocês preferem entre o Lego e o Robô Now? Legal que toca uma música de suspense e aparece um robô todo fofinho, né? E o Lego está mandando bem, ganhando do Now. Bem, bora lá. Para jogar futebol com vocês, quem que vocês vão escolher? O robô SSL ou o robô Darwin? Todos responderam. O Darwin está ganhando 74 a 42. Para ser seu guia, vocês escolheriam entre a Pepper ou o robô Ishiguro? Na verdade, Ishiguro é o nome do professor, a gente não sabe o nome do robô, então fica Ishiguro. Ishiguro, o clone. Ishiguro, o bote. Foi mal, também tento às vezes. Desculpa, desculpa. Eu me empolguei. E a Pepper está ganhando bem, Ishiguro. Estamos acabando, hein? Para ajudar a guardar as compras, quem que vocês escolheriam? O Cuca ou o Atlas? E foi o Cuca escolhido. Quase, bem por pouco. E por último, e para fechar, e mais importante de todos, para mandar o Luiz Fabiano aqui agora, para te ajudar na porrada, se vocês tiverem que brigar, vocês vão escolher quem? Os Autobots ou os Jaggers? O cara ficou indignado, falou, como que me põe para escolher um negócio sério desse, cara? Eu concordo. Não é uma coisa perguntar Batman e Iron Man, véi. Vamos ver. Olha. Os Autobots ganharam. Mas foi, foi, foi páreo, véi. Beleza, galera. A gente vai retomar a discussão dessas escolhas de vocês daqui a pouco. E quem quiser, depois a gente vai deixar disponível esses dados. Se quiserem dar uma olhada lá no site do Daniel Tosadori, a gente vai passar no final. Para vocês poderem ver o que vocês escolheram, lembrar disso aí. Tudo bem? Então a gente está salvando aqui agora. A gente está servindo também com a pesquisa nossa. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Enfim. Agora, voltando para o prisma do robô, eles já estão no nosso mundo. A ideia hoje, a gente vê hoje, a robótica muito presente. Dentro de, dentro da indústria, principalmente automobilística, o robô já é uma presença muito massiva. Mas o problema é que a gente está acostumado a ver o robô como uma máquina que simplesmente faz, executa uma tarefa muito bem feita. Mas uma máquina que não pensa. Mas hoje, na nossa vida, já tem o robô jogando futebol. E já tem várias outras. E o presente, a gente tem, por exemplo, a Sofia. Ela apareceu no nosso videozinho. É uma robô que tem bastante expressão. Carros autônomos já são uma realidade. Então, em 2020, se não me engano, a Uber já quer ter carro autônomo rodando. E essa esqueleto, as pessoas que tinham alguma dificuldade de locomoção, já estão sendo ajudadas por robôs, por tecnologia de robôs. Então, já exige, eles já estão no nosso mundo. E aí, a pergunta que eles estão fazendo para nós é, nós, humanos, vocês acham que a gente vive na Matrix? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que a gente não vive na Matrix? Quem não levantou a mão, levanta agora. Pronto. Para todo mundo participar. A verdade é que... Sim. Hoje em dia, a gente está praticamente vivendo na Matrix. A gente vive por conta de likes, vive por conta de views. A gente está dentro da internet o tempo todo, trocando informação e sem tomar cuidado com essa informação. Inclusive, foi discutido isso ontem no palco principal. E a gente não está tomando cuidado com isso. A gente vive muito mais tempo hoje em dia na tela do celular, que resolve, inclusive, o chamado microtédio. A gente não fica nem um minuto em tédio, porque a gente sempre tem um celular, tem um computador, um tablet em mãos. E é claro que é um pouquinho de exagero, mas se você tira o smartphone de alguém, a pessoa praticamente deixa de existir hoje em dia. A gente fala porque talvez sem smartphone a gente nem conseguisse terminar a palestra, porque a gente fez uma interação aqui com ele. Então, praticamente, é o documento, é o ID da pessoa no mundo moderno, o smartphone. E aí a gente precisa entender como que os robôs, eles precisam entender como fazer para a gente aceitá-los. Então, se a gente coloca o robô como o Terminator, é lógico que a maioria das pessoas não vai aceitar. Mas eles estão ficando cada vez mais fofinhos. E aí a gente vai aceitando esses robôs na nossa vida. Então, a pergunta deles é, os humanos estão confortáveis com a presença de robôs? Como a gente pode ver, a maioria das vezes não. Ali a gente tem dois exemplos. Aqui é um robô da Boston Dynamics. Lógico, eles estavam mostrando que o robô deles não caía. Mas não precisava ficar chutando, coitadinho. A gente fica chutando, depois eles tomam o mundo e a gente vai querer saber por quê. E ali embaixo é uma pesquisa, foi feita, colocou um robô em sala de aula, no colégio, e as crianças ficavam empurrando, não deixavam o robô passar. Então, a gente percebe que algumas pessoas ainda não se sentem confortáveis com o robô. Isso é um fenômeno que acontece. Em geral, quem não nasceu nessa era tecnológica, né? Esse fenômeno é conhecido como Uncanny Valley, ou o vale da estranheza, que faz com que alguns robôs acabem parecendo creepy. Ou seja, aqui a gente tem essa robô que é feita para dentista, e o robô do Ishiguro. Quem tem a oportunidade de ver o robô e ver o quanto ele é parecido com o humano, normalmente a gente acha estranho. Isso porque ele vai cada vez ficando tão perto da nossa realidade, que a gente acaba tendo medo. porque o ser humano tomou o mundo, né, entre aspas, para si. E estamos criando uma inteligência, algo muito parecido com o nosso. Só para completar, então, o Canary Valley é o quanto um robô pode ser parecido com o humano e aceito ao mesmo tempo. Então, tem até certo ponto, ele fica muito bem aceito, aí ele cai, e lá para frente, quando ele se tornar quase um ser humano perfeito, essa aceitação volta a subir. A gente pôde comprovar isso porque vocês preferiram a Pepper para ser a guia de vocês, ao invés do Ishiguro, do robô do professor Ishiguro. Então, o que a maioria das pessoas está pensando? Ah, os robôs estão sendo assim, bonitinhos, o Now, a Pepper, os robôs comerciais, eles normalmente têm essa carinha mais mansa, esse olhar fofo. E o que é que vai acontecer? Vão tomar o mundo da gente. Essa é uma das grandes preocupações, e a gente está aqui para discutir o porquê que não é necessário ter tanta preocupação. Isso é... Grande parcela da culpa é da mídia e da... da ficção como um todo, que está jogando a máquina contra a gente e falando que a gente vai ser substituído em algum momento da nossa existência aí. E aí o robô se pergunta, tá, e se eu quiser substituir o humano, o que eu tenho que fazer? Mentira, se eu quiser ser aceito por ele, o que eu tenho que fazer? Como eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu faço isso? Mar, eu estou ouvindo aqui no meu ponto, peraí, a gente vai ter que parar um pouquinho, porque recebam agora Silvio Santos! Mar, você que está vendo a nossa palestra, você que está vendo a nossa palestra, mas não se preocupe, se você é um robô, eu tenho agora aqui a solução que vale mais de um milhão de reais. Mar, torne-se um humano, mas você é um robô, pode virar humano, deu uma louca no gerente, mas peraí, eu que sou o gerente, eu sou o do arquiteto e gerente, trouxemos lá de São Carlos, gente, meu sonho era saber imitar o Silvio Santos, desculpa, valeu por ajudar a realizar. Na frente de 100 pessoas para ele desistir, tá bom? A gente trouxe lá de São Carlos um kit para você, robô, se tornar mais humano, um kit de inteligência artificial, com ele você vai poder ver, falar, ouvir, decidir, se locomover, emocionar as pessoas e se emocionar, ou ao menos fazer com que as pessoas achem que você sabe fazer isso. Quem já assistiu esse filme? É Her. Esse filme é muito difícil resumir sem dar spoiler, mas o cara se apaixona pelo sistema operacional dele, que é avançado, é como se fosse a Siri, né? E esse sistema operacional leva o cara para jantar, e ele se apaixona, e é uma história muito bonita, mas ele está vivenciando tudo com um celular. Enfim, se você robô quer chegar até isso, você precisa primeiramente saber se comunicar com os humanos. A gente ainda não fala binário. Como funciona o processo aí? Então, como que funciona para nós humanos nos comunicarmos? A gente tem olhos, a gente tem ouvido, então a gente tem tato, tudo isso é como a gente sente o mundo à nossa volta, e o robô precisa fazer da mesma forma. Então os sensores, câmeras, lasers e afins, microfones, são para receber essa informação. Mas hoje, a gente vive num mundo com muita informação. Está sempre trocando informação muito rápido. Então, no mundo do Big Data. Então a gente precisa processar isso. Às vezes o processamento pode ser no robô, às vezes precisa ser numa nuvem, às vezes precisa ser num lugar muito maior, porque é muita informação para o robô tratar. Ele recebe essa informação, processa, e vai atuar no mundo, vai modificar o mundo. Seja falando, seja movimentando um braço, seja escrevendo em alguma tela, ou seja, com os atuadores ele modifica o mundo, e a gente tem o ciclo de comunicação. Exatamente da mesma forma que funciona a conversa entre humanos, tem que ser a conversa, para a gente aceitar o robô, a conversa do robô com o humano tem que ser igual. Isso é totalmente bioinspirado, porque eu falando com vocês, eu estou jogando uma informação, vocês recebem ela com algum órgão, processam ela, e assim vocês conseguem me entender, e às vezes vocês demonstram alguma emoção, e vocês processam como vão demonstrar ela, certo? Então isso é totalmente bioinspirado. Outra coisa, isso é extremamente importante que seja feito de uma forma mais natural para o ser humano, e é essa nossa pesquisa lá em São Carlos. Por quê? Quando as coisas são mais intuitivas, você se adapta melhor a elas. Então para alguém chegar e se comunicar com o robô, se for da forma com que nós fazemos, isso vai ser alcançado muito mais rápido do que você aprender o código para falar com o robô. Voltando ao kit, então. Agora é hora do momento palestrinha. Meus amigos da robótica de todo o Brasil. Ele tem talento para isso, viu, Rogerinho? Eu nem ia ficar sem fazer. Para começar, a gente tem que se preocupar com a inteligência. E a gente tem dois tipos de inteligência hoje. A gente tem a inteligência como nós humanos, ser pensante e superior, como nós nos achamos. E o que é a inteligência? O que é esses comportamentos que são considerados inteligentes são o quê? A faculdade de conhecer, compreender e aprender. E eu pergunto para vocês, do que vocês conhecem de robô, eles conhecem, compreendem e aprendem? Quem acha que sim? Quem discorda? Quem não levantou a mão? Vamos continuar levantando. Isso, muito obrigado. Então, a maioria de vocês concorda que por essa definição de inteligência, o robô é inteligente. Então, a gente precisa pensar em cognição. Como que funciona a cognição? O que é cognição? Que é uma parte importante da inteligência. É o processo ou a faculdade de adquirir um conhecimento. Então, seguindo a mesma lógica, vocês concordam que o robô tem cognição. Ele adquire conhecimento. Certo? Quem concorda? Não vou perguntar quem discorda, porque muitos poucos levantaram a mão. E, agora, a parte mais importante da inteligência humana é a questão da consciência. É a faculdade. É saber discernir entre o certo e o errado. Saber discernir entre o bem e o mal. O robô, hoje, ele não consegue esse tipo de... Ele não tem esse tipo de atitude. Ele é programado e ele é definido por quem o programou. Se a pessoa que o programou o programar para fazer o mal, ele vai fazer. Se o programar para fazer o bem, ele vai fazer. Ele não vai saber chavear quando é certo, quando é errado. E é aqui que está o grande ponto da inteligência. A inteligência humana tem a consciência. Coisa que a gente não consegue e também eu não consigo datar quando que um robô vai ter consciência. Então, o ser humano, ele nunca vai ser... nunca vai ser retirado do mundo. Nunca... Não tem como eliminar o ser humano porque o robô não tem consciência. E aí a gente vai para a parte da inteligência artificial. A inteligência artificial, como o próprio nome já diz, ela é algo que a gente está... que a gente criou e a gente está aprimorando ainda. Vocês conhecem o clássico mágico de osso? Quem conhece? Levanta a mão. Para resumir, tinha um cara que precisava espantar bruxas numa terra fictícia e ele criou de uma máquina que se fazia de poderosa para espantar essas bruxas. Mas, na verdade, era ele que controlava essa máquina. Isso na robótica é o nome de uma técnica quando você quer que as pessoas acreditem que o robô tem vida própria. Ele consegue julgar, ele consegue tomar decisão, mas, na verdade, tem alguém controlando isso. E o nosso objetivo é usar das técnicas de inteligência artificial para chegar num sistema mais autônomo possível. Vocês conhecem essa outra figura aí, certo? Ele fala mais de 2 bilhões de dialetos e... É claro que... Eu não sei se a gente vai chegar nele, pelo menos a gente não vai ver. Mas, ele é todo autônomo, tem os trejeitos e o perfil e, teoricamente, uma consciência. A gente vai passar um pouco mais rápido por essa parte, que é um pouco mais técnica. Mas, vocês conseguem achar a apresentação, depois a gente disponibiliza o site, e aí vocês conseguem ver mais a fundo do que a gente está falando, tá? Mas, é mais para dar um panorama do ponto que a gente está e o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial hoje. Então, existem dois tipos principais de aprendizado de máquina que eu estou falando aqui agora, o machine learning. O aprendizado supervisionado, que é um professor ensinando para a máquina. Então, você tem exemplos positivos e exemplos negativos e o robô vai aprendendo em cima disso. Ou o não supervisionado, que ele vai inferindo através de uma grande informação. por exemplo, se ele quer distinguir entre cores, ele vê uma massa parecida e ele vai dizer que aquela massa parecida é igual, é homogênea. Mas, ele não sabe de senil o que é azul, do que é amarelo. Ele simplesmente fala que coisas são iguais. E o não supervisionado? É, o não supervisionado. Desculpa. E, na verdade, posso? E, na verdade, o que acontece, o mais comum é o aprendizado supervisionado. Você mostra quantos exemplos você quiser, das classes que você quer que a sua inteligência conheça e ela traça um hiperplano no espaço. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Mas, o que acontece? Está vendo que tem bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Ela dá uma forma de classificar, de passar alguns hiperplanos ali para os novos exemplos que chegarem, ele conseguir colocar em algum lugar daquele ponto e saber se isso é A ou se isso é B. Da mesma forma com que a gente até faz um comparativo. A enquetezinha que a gente fez. Às vezes você não conhece aquele robô, mas baseado, nenhum dos robôs, mas baseado no que você já viu, baseado no seu conhecimento, nos exemplos que você tem de robô. Ou na forma que eles têm. Ou na forma que eles têm. Você julga o que é melhor para aquela tarefa. Então, esse seria um paralelo para o aprendizado supervisionado. E só para ter uma comparação, o pessoal anda com muito medo da robótica, a gente tem aqui a melhor máquina contra a maior máquina criada pelo homem do computador. A CPU do ser humano é de 16,8 mil gigahertz e processa 100 milhões de instruções por segundo. A melhor CPU disponível no mercado é de 3,33 gigahertz e processa 3 milhões de instruções por segundo. Então, só para fazer um comparativo com relação à nossa câmera, 126 megapixels, a melhor câmera que eu achei para comercial na época que eu fiz esse slide era de 30 e o volume de informação. O nosso cérebro processa um volume de informação de 60 zettabytes que eu nem sei aonde que está na escala. Estima-se que a quantidade de informação tratada na internet seja de 40 zettabytes em 2020 para se ter uma noção da diferença do nosso cérebro, da nossa máquina para as máquinas que nós estamos criando. Ainda tem um pulo muito grande, principalmente na questão do paralelismo que para nós é nativo e para eles ainda é simulado. Então, a distância grande que existe entre a nossa máquina perfeita e a máquina criada pelo homem. Bom, falado tudo isso a gente volta um pouquinho para o kit que a gente estava vendendo depois de guspir essas informações todas em vocês. Basicamente, para a visão, o que acontece? O robô, ele capta informações, processa essas informações, pode ser no espaço de cores ou no histograma, dependendo do que, como você fez o planejamento da sua solução e ele toma decisões a partir disso. Um dos exemplos que está mais em alta que todo mundo deve ter ouvido falar é redes neurais convolucionais do Deep Learning e ele já faz tudo isso. Ele aprende características e no final toma decisão, mas precisa de um grande processamento, um poder de processamento muito alto para conseguir utilizar redes desse tipo com rapidez. A partir de audição, nós temos algoritmos muito evoluídos de processamento de linguagem natural e para fazer o text to speech, que é você falar e a máquina transformar em texto e o caminho contrário, que é o speech to text. Você fala e a máquina você escreve e a máquina fala. Foi inclusive como a gente fez o vídeo lá do robô que a gente trabalha, que a gente deu o nome de Bernard pela série Westworld e ele falou tudo aquilo com a gente escrevendo. Os robôs também, as máquinas, se locomovem por mapeamento, planejamento de rotas e o SLAM, que é um merge, uma mistura dessas duas técnicas. Ele faz as duas ao mesmo tempo. Então, esse robô é o Pioneer, ele está com um laser em cima dele, ele caminha por um ambiente baseado nas informações que os sensores coletaram, ele cria um mapa que posteriormente ele vai se orientar nesse ambiente baseado nesse mapa que ele criou. Equilíbrio. Vocês já viram falar de algoritmo genético? São algoritmos que colocam várias soluções para competir e vai filtrando, vai cruzando elas e filtrando as piores. E no final você tem uma solução ótima. Depois entrem no, a gente tem lá onde vai disponibilizar um site para vocês verem como isso funciona. As soluções competem e a melhor, no final, é eleita como a solução final e o robô consegue andar baseado nisso. Habilidades sociais é importante mapear porque o robô precisa mostrar para o usuário o que ele está sentindo ou pelo menos passar essa impressão. E com isso ele consegue passar uma noção de percepção, como se ele estivesse entendendo o que você está falando e ele consegue até guiar a vontade que ele tem para você para o que ele está querendo. É um ponto importante da comunicação homem-homem, humano-humano. Porque quando a gente está falando vocês vão reagindo e a gente vai vendo se vocês estão entendendo ou não o que a gente está falando. Conforme vocês vão fechando mais a cara a gente faz mais brincadeiras e se adapta para vocês melhorarem para melhorar a nossa comunicação. E o robô precisa desse tipo de expressão, precisa de reconhecer as emoções para também ser bem aceito. Bom, você robô que estava prestando atenção até agora. Viu como é fácil? Viu aí, robô666? Você põe uma carcaça bonitinha e simula o que as pessoas estão esperando de você. É super fácil. É quase que como a relação humana-humana. Você vê uma pessoa e se ela atender o que você quer está ok. Nós vamos mostrar agora alguns casos de robôs que conseguiram atingir isso aí. Então, são até comercializados a maioria deles. A gente vai passar brevemente por eles, mas vocês viram eles, vocês já os viram nessa enquete que a gente fez. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Soniaibo, que é um cachorrinho. Ele é um cachorro, não tem muito o que falar sobre ele. Ele brinca, ele recebe carinho, ele é para simular um cachorro, para as pessoas não terem que ter preocupação com dar comida, com deixar sozinho, mas para ser um companheiro. E ele reage a voz e a comandos. E do outro lado, o robô Neotorama, que ele é utilizado no tratamento de doenças e ele tem força para carregar os pacientes, mas ele não tem técnica social, ele é comandado por uma pessoa. Ali a gente tem o Jibo, aquele robôzinho, ele não tem muitos atuadores, ele tem uma tela, é uma coisinha redonda com uma tela. Só que ele tem muita habilidade social, porque ele entra na internet, ele busca, por exemplo, uma receita, pode conversar com as pessoas através dessa tela e ele mostra a emoção naquela bolinha que vocês estão vendo ali, através daquela bolinha ele vai mostrando as suas emoções. E do outro lado, um robô bastante conhecido já, que é o robô Now, ele é um robô da empresa Aldebaran e ele é dito um robô de propósito geral. Ele anda, ele fala, ele segura objetos, ele consegue escrever algumas coisas e ele é utilizado para várias pesquisas, principalmente com relação à educação. Dos mesmos fabricantes, do mesmo fabricante, desculpe, do mesmo fabricante do robô Now, nós temos a robô Pepper, que por algum motivo não está rolando um autoplay aqui, que vocês também viram, ela tem uma base móvel por rodas, que parece uma saia, por isso que as pessoas falam que ela é um robô feminino. E ela tem, é um upgrade do Now, porque ela tem esse visor que consegue interagir com as pessoas, algumas informações, ela mostra aqui no tablet que ela tem no peito e torna melhor, mais rápida essa comunicação. E do lado dela é o robô Romeu, ele também é um humanoide de 1,60, a Pepper tem 1,40. E o Romeu, ele não foi disponibilizado ainda, ele está sendo, ele está em estágio de desenvolvimento, porque além das comunicações com humanos que o Now e a Pepper tem, ele também está com, o diferencial dele é força no motor para carregar as pessoas, ele está sendo desenvolvido para cuidados a idosos. Aí a gente tem o robô Asimo, que é um robô feito pela Honda, e é tido como um dos robôs mais completos, ele pula num pé só, ele tem essa aparência de astronauta, mas ele consegue reconhecer pedidos, se até cinco pessoas fizerem pedidos diferentes para ele, um café, uma água, um suco, ele vai saber reconhecer os pedidos, reconhecer as pessoas que fizeram esse pedido. Então se você for na Honda, você vai ser atendido por ele, e se você voltar, ele vai lembrar de você, lembrar de algumas preferências suas, e vai ter um atendimento mais pessoal. E do outro lado, o Atlas, ele é um robô criado para um projeto DARPA, que é um projeto em que o robô tem que fazer, resolver um problema de uma explosão, um problema nuclear, desculpa, e ele dá conta de fazer muita coisa, como por exemplo, dar um mortal. Então ele é um robô bastante completo também, e assustador. Se você quer conversar, vai falar com Asimo, se você quer chamar alguém para mandar um parkour legal, chama o Atlas, que ele não quer conversar, ele quer só dar problema. Mas às vezes ele cai, acontece, né? Bom, e para finalizar essa sessão, vocês viram robôs muito parecidos com os seres humanos. Do lado esquerdo, a Sofia, que é um robô que ganhou até cidadania num país árabe, não estou me lembrado qual, isso gerou muita polêmica. Nesse vídeo, ela está conversando com o Will Smith, e é como se fosse um date do Will Smith com ela. E, assim, as técnicas dela são um pouco limitadas, com relações a técnicas sociais. Ela basicamente repete o que alguém está falando, é um chatterbot com um corpo. E, do outro lado, o robô do professor Ishiguro, que ele chama de geminoide, que ele criou, também não tem muita técnica autônoma, ele criou para substituí-lo em palestras que ele gostaria de dar e não pode ir. Então, basicamente, às vezes ele manda o robô para um lado e ele vai para o outro. mas não é muito avançado com relação à autonomia ainda. E uma coisa interessante da gente retomar aqui, vocês fizeram a escolha pelo Autobots, mas a diferença entre eles é o quê? Um deles é um robô autônomo, completamente autônomo, não tem ninguém controlando ele, e os Jaggers são robôs que são controlados por humanos. E vocês acabaram escolhendo pela inteligência artificial para bater do que no outro humano. É sempre interessante a reação das pessoas com relação a isso. Resumindo, se der porrada, você coloca o robô lá que briga sozinho e sai correndo. Está certo. Está certa a indignação. Porque alguns robôs... Ah, é interessante de falar. Aqui para vocês, imagino que vocês já têm um contato com esse tipo de tecnologia, já viram muitas dessas coisas. Então, fica mais fácil escolher. A gente fez essa... A gente já fez outras vezes essa mesma brincadeira e às vezes as pessoas escolhem simplesmente por afeiçoamento. Ah, esse robô parece mais legal. Então, eu vou votar nele. Sem saber da aplicação. Então, por que isso acontece? Nós julgamos por padrões conhecidos. O que é natural? Então, se o robô se adaptar ao nosso meio, ele tem que vir já com algumas coisas que a gente conhece. Até a gente deu o exemplo do aprendizado supervisionado. A gente é mais confiável nos exemplos que a gente já viu. Tem um dilema também que é a generalização versus aplicação. Alguns robôs, eles têm uma generalização mais forte. Ou seja, eles fazem diferentes tarefas com mais êxito. E outros robôs, eles são específicos para algumas aplicações. Eles são focados naquela e não conseguem fazer outras. É interessante, nesse caso, perceber a escolha de vocês pelo Cuca, que vocês perceberam que tinha bastante habilidade, principalmente com a brincadeira no vídeo do Ping Pong. Mas o robô Atlas, que estava brigando com ele, tem todo aquele poder de acertar mortal. Ou seja, ele alcança mais, ele é um robô de propósito geral, mas que conseguiria também fazer essa aplicação. Quando o Atlas, perdão, quando o Cuca, ele é um robô simplesmente para um tipo de operação. E por que é difícil transformar? Por que as pessoas, é muito comum, às vezes, a gente conversar com pessoas mais velhas e elas disserem que, poxa, os robôs estão tomando emprego. Por que é difícil as coisas entrarem no mundo, a mudança entrar? O desconhecido é temido. Eu fiz aqui meio que para arrimar, para ficar bonitinho, mas a verdade é que, assim, a gente tem uma dificuldade enorme de sair da zona de conforto, que é onde a gente já conhece e partir para coisas novas. Então, quando você chega com uma inovação, quando você chega com uma ideia de frente, ela normalmente não é bem aceita a princípio. E depois disso, a mudança não é herança. Quando uma geração aprende, demora ainda para essa mudança ser consolidada. Então, a gente já tem mais facilidade, nossos filhos vão ter ainda mais facilidade, mas em compensação, quando isso ocorreu não foi uma transformação imediata. E também, aprendizado é machucado. A gente dá uma maquiada que aprender tem que ser divertido, aprender tem que ser super legal, mas você só vai saber que não é para botar o dedinho na tomada quando você botar. E isso dói. Por quê? Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que ver novos exemplos, você tem que sair daquilo que você conhecia. E isso é ruim. Isso é ruim, sim. Para a natureza humana, isso é bastante ruim. A gente tem muita tecnologia sendo investida agora, mas às vezes a gente não tem essa conscientização. E é isso que acaba deixando tanta coisa obsoleta rápido. Porque a gente não cria essa cultura de aprender e de consolidar as coisas novas que vêm. Mas é natural do ser humano. E por que a gente falou disso tudo para que os robôs têm que se adaptar? A melhor maneira de você aceitar algo é essa coisa ser mais semelhante a você. Se você ver alguém com a camisa de futebol do seu time, você vai no mínimo falar, ok, estou mais tranquilo. Se você ver alguém com a camisa de futebol adversário, você já vai dar aquela estufada no peito e dar uma andada um pouquinho mais marrenta. Nós, seres humanos, nós criamos semelhança por aquilo que nós conhecemos. E a gente espera que qualquer outro ser que venha para o mundo ou seja um ser que a gente já domina ou a gente aceita muito bem o Aibo ou aceita muito bem esses robôs com formas de animais mas tem medo quando eles começam a tomar a forma humana porque a gente começa a perder é a mesma história do time. A gente começa a perder o domínio em cima daquilo. O grande medo das pessoas do robô dominar na verdade está errado porque somos nós que estamos criando isso. Por isso existe tanta pesquisa tanta inovação no sentido de trazer os robôs mais próximos ao que a gente está acostumado às percepções humanas. Alguns mitos e tabus que agora para encerrar a nossa conversa a gente queria trazer para vocês. Então uma forma mais interativa aqui quem acha que os robôs vão roubar emprego dos seres humanos? Quem acha que eles não vão roubar? Quem acha que eles vão transformar a forma com que o mercado enxerga as coisas? Legal. Boa galera. O que acontece é exatamente isso. Eu vi uma discussão muito grande sobre carros autônomos em um congresso em que pessoas defendiam e pessoas atacavam mas e excelentes bons pontos. Então o que acontece a tecnologia às vezes ela traz mais segurança mas ela traz também ela pode tirar o emprego de alguém mas de uma certa forma como como isso foi quando teve melhoras na agricultura melhoras em outras áreas o ambiente foi modificado para melhor. É um paradoxo né gente a gente fica com medo do robô fazer aqueles trabalhos que são mais perigosos ou mais simples mas a gente não tem que ter esse medo afinal nós somos o ser pensante então a gente tem que assumir e deixar com que alguém faça esse trabalho que a gente não gostaria de fazer como por exemplo a gente tem o exemplo de viagem a gente estava viajando para Catalão e tinha lá um robô agora fazendo aquele trabalho da bandeirinha poxa aquilo o cara ficar lá no sol o dia inteiro é um trabalho que a máquina pode fazer e um ser pensante e a educação tem que criar pessoas para resolver outros problemas a gente tem muito mais problemas do que ficar balançando uma bandeira coloca uma máquina para fazer isso os robôs vão substituir as relações pessoais? quem acha que sim? quem acha que não? eu pergunto quem acha que vai transformar quem acha que vai transformar as relações pessoais? isso vai depender bastante de como a gente levar isso aí esse negócio de a gente ter medo que os robôs tomem no nosso lugar vem um pouquinho pelo ciúme quando você tem uma pessoa fazendo o que você faz você fica meio apreensivo e ele toma uma forma mais humana e aparece fazendo o que nós somos bons isso incomoda bastante agora os robôs terão inteligência? sim? não? ok consciência? sim? não? e ganância? legal é bom ver esse contraste a questão é a seguinte só um exemplo que eu fiquei de trazer esqueci eu estava vindo para cá e eu peguei o Uber com um senhorzinho e ele falou para onde você está indo? eu respondi para um evento de tecnologia e ele falou assim cara eu sou um analfabeto tecnológico cara eu não sei de nada aí eu falei assim meu senhor eu te chamei pelo Uber você está usando o Waze e já já você vai mandar uma mensagem para a patroa que você está chegando em casa pelo WhatsApp então como você é um analfabeto da tecnologia a questão é que o negócio já entrou para ficar e as pessoas nós não estamos percebendo então de uma certa forma a gente já já está um pouco dominado e dependente dessas mudanças só para finalizar vocês conhecem o Frankstein? o que aconteceu? a história dele o Dr. Victor Frankstein criou uma máquina juntou uns pedaços lá e colocou como se fosse uma consciência e as pessoas achavam ele horrível não sabia como funcionava tinha muito preconceito e ele foi extremamente mal aceito maltratado e etc o que aconteceu? ele foi lá e matou todo mundo simples aí as pessoas falam meu Deus isso é um monstro e por isso que ele está na categoria de monstros que conhecemos aí mas a verdade é que as pessoas foram ruins com ele as pessoas criam robôs para tirar o trabalho das pessoas nós criamos coisas para modificar coisas que nós queremos então é é certo falar que o robô está tirando o nosso espaço? pode ser que chegue um momento acredito que nós não vamos nós não vamos estar aqui para ver que eles tenham consciência e criem coisas mas a ganância é algo extremamente humano ainda como o exemplo do Frankstein então a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente pensa porque essas essas relações competição parasitismo predatismo amensalismo isso não é aqui na relação interpessoal na relação humano-humano na relação humano-máquina vem do homem o robô ele não tem a consciência o robô não está escolhendo fazer uma coisa ele foi programado ele foi criado para fazer aquela coisa e o que a gente quer buscar é eliminar isso da relação homem-robô e deixar apenas uma que é a simbiose isso isso foi uma mensagem de Isaac Asimov um escritor de ficção da robótica ele falava que a melhor relação ecológica entre homens e máquinas é a simbiose onde a gente aprende e tira benefício do que eles têm e eles fazem o mesmo conosco então acho que a melhor forma de começar essa mudança e para finalizar a gente trouxe aqui as perguntas se o robô vai tomar o emprego e tudo mais a pergunta que a gente faz hoje é quem é que está errado é a tecnologia que está crescendo ou é o homem que vem trazendo essa ganância para a tecnologia usando ela de forma errada então assim que a gente gostaria de encerrar deixando esse pensamento para vocês agradecer o nosso laboratório ICMC FAPESP CAP CNPQ e o pessoal da Robolivre que convidou a gente que trouxe a gente aqui queria agradecer o Adam queria agradecer ao Daniel a gente não tem dupla sertaneja mas nós finaliza igualzinho eles a gente queria agradecer vocês também que a gente acaba sendo entusiasta no que a gente faz vem e fala um monte mas quando a gente tem essa resposta positiva é bem bacana e acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar mesmo para vocês pegarem a apresentação ela está aqui no meu site pessoal a gente ainda está desenvolvendo um para divulgação científica nossos e-mails estão aí se vocês quiserem entrar em contato tem alguma pergunta alguma sugestão qualquer coisa desse tipo a gente é super aberto e gosta desse tipo de coisa então valeu galera muito obrigado aí valeu até mais vamos só tirar uma fotinha pergunta antes pode ser uma pergunta beleza galera vamos direita uma pergunta quem vai fazer alguém tem uma pergunta nem que seja o nome de um robô gente só para aparecer aqui tem uma pergunta olá boa tarde boa tarde na verdade não é nenhuma pergunta é mais um comentário sobre a apresentação o que acontece aquele slide que você mostrou lá sobre a capacidade de processamento de uma máquina e a capacidade de processamento do ser humano eu percebi que está longe ainda de se aproximar mas quando você para para analisar o tempo que o homem teve para evoluir e o tempo que a máquina está tendo para evoluir obviamente que é o homem que está evoluindo a máquina mas você não acha que é uma diferença muito grande também em comparação a isso por exemplo a máquina ela teve uma evolução estrondosa em um curto tempo o homem teve um lápis de tempo maior para poder evoluir é bem interessante essa pergunta ela vem muito com uma coisa que a gente estava discutindo agora há pouco com relação a como que os dados são tratados então a gente está falando ali de volume a máquina vai realmente ultrapassar aqueles números que a gente está falando o problema é como ela vai conseguir entender essas informações a gente aqui está conversando tem barulho vindo de todo lado a gente está sentindo vento na verdade está sentindo calor o que acontece o nosso cérebro consegue processar e separar muito bem essas informações a gente está recebendo um volume enorme de dados mas a gente está focado e a gente está aprendendo aquilo que nos interessa o robô vai receber todas essas informações a máquina vai receber tudo isso e ela não consegue por mais que aqueles números vão aumentando ela ainda não consegue processar tudo no tempo de uma comunicação normal no tempo que a gente tem de uma conversa ela leva muito mais tempo para processar porque é um volume muito maior de dados então não só o crescimento do hardware mas também o software precisa andar muito para a gente conseguir chegar lá existe a possibilidade? existe mas eu não consigo mensurar um valor aqui agora eu falando pessoalmente não consigo mensurar tem muita coisa para crescer dos dois lados ainda para a gente chegar em uma máquina mais ou menos igual respondido? obrigado pode tirar uma foto aí? e aí